Olá bailarinas, essa atividade é a atividade de procurar as borboletas, então nós vamos começar do cantinho e vamos até o outro, pressa um aqui e vamos procurar, imagine que vocês estão em um jardim cheio de flores e cheio de borboletas e procura uma borboleta, procura uma borboleta, procura uma borboleta não encontro, tem e não tem nada, procura uma borboleta, procura uma borboleta, passo, passo e não tem nada e procura uma borboleta, procura uma borboleta, procura uma borboleta, procura uma borboleta passo, 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 peguei a borboleta, esconde nas alinhas, uma voltinha, caminha e chava a borboleta vamos com música bailarinas Música 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 Música